Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando sobre João Batista É porque muita gente não sabe se comemora na Junina João Batista ou João do Evangelho, não é? Qual é a importância, Heloísa, de João Batista para o cristianismo E qual foi sua tarefa? É interessante que João Batista, já no ventre da mãe, fica feliz com a vinda de Jesus de Nazaré E ele era estranho, uma personalidade diferente Ele ficava no deserto, mas ele fazia um trabalho muito bonito de despertar consciências Pelo medo, ele era firme e rígido Ai de vós ele falava, víboras Arrependei-vos dos seus pecados Se dirigia diretamente aos judeus e prometia a vinda de Jesus de Nazaré Em termos de moralidade, como era a sociedade no lugar onde ele viveu e pregou? Nossa Senhora! A sociedade, como agora, Nena? É uma espiral, a sociedade e os homens se repetem Épocas terríveis, Sodoma, Gomorra, desequilíbrio, falta de respeito E João Batista vestido com pele de camelo, irado, forte Ficava pregando com uma coragem incrível contra isso Para os judeus, para todo mundo que aparecesse E quando se arrependiam, ele batizava E depois soltava mais umas ameaças para... Valeu, Batista! Que natureza demonstrava o espírito de João? Há alguma coisa semelhante em Elias, o profeta do Velho Testamento? Segundo Jesus, João Batista era Elias Infelizmente, não temos informação sobre a personalidade de Elias Eu gostaria de saber Para conferir? Para conferir! João Batista gostava de viver no deserto Parece que ele ou os pais morreram ou ele praticamente se afastou E Elias, o grande profeta, provavelmente era igual E tem uma linha que diz assim Entre todos os profetas vindos de mulheres, João Batista vem o maior Mas é claro, porque não pode comparar Então, me perguntaram, mas Batista é maior que Jesus? Não, Jesus não era profeta Jesus não era médium Gênesis de Kardec Ele não era médium, porque tudo o que ele fez foi por ele mesmo Então, não tem nada a ver Entre todos os nascidos de mulher, o maior é João Batista Por isso é que há muita gente que diz que Jesus não foi nascido de mulher É, por causa... Por essa frase Mas é interpretação errada É, tem que interpretar Jesus não era profeta Só diz a Gênesis se ele fosse profeta de Deus Dada a sua grandeza Porque a polêmica sobre a reencarnação como Elias Há também quem não justifique Será exatamente porque não encontraram ainda nada que justifique? Pode ser, nada que... E também a maioria não gosta da palavra reencarnação Nós no passado, no nascimento do cristianismo Depois que os melhores foram, lutamos contra a reencarnação Cortamos a reencarnação E isso causou confusões que nos vem até hoje Sendo um espírito tão preparado Por que foi necessário que se recolhesse no deserto? Era a personalidade dele Acho que ele não gostava da falta de preparação dos indivíduos da terra Ele já era um espírito mais maduro E não teve a paciência de Jesus de suportar Porque Jesus tinha muita paciência João Batista gostava de ir das ordens dele Fazer se arrepender e mandar embora Estava certo Para aquela sociedade que ele viveu Realmente a palavra de Jesus Ele entendia que era mansa demais Era mansa demais João Batista era mais feroz É porque foi havendo como uma escada Na medida em que os homens se desenvolviam mais Os professores vieram melhores É, porque Moisés, por exemplo Moisés também era duro Nossa, Moisés Lembra quando ele desceu Estavam fazendo Quebrou Ele quebrou Ele quebrou Ficou bravo Ele era bravo, Moisés Também era a sociedade Naturalmente que exigia vultos com mais força Porque Jesus manso Este espírito que veio Firme, mas manso Ele trazia uma outra receita Jesus é todo amor E sempre ele tratou com muito amor A não ser os hipócritas A ignorância Jesus compreendia e perdoava Porque embora parentes Porque João Batista era primo de Jesus Por que não andou ao lado do Cristo? Porque eu tenho a impressão que João Batista gostava de ter os seguidores dele É um tipo de personalidade muito inflexível, muito rígida, muito firme Sempre chegava às últimas consequências E Jesus não Não era Então não combinariam de forma alguma É porque realmente Batista reconheceu Jesus Batista, exatamente, João sabia que Jesus era o maior Mas ele não imitava o primo Ele tinha a personalidade dele E ele respeitava muito Jesus Tanto que ele diz O que vier depois de mim Não sou digno de carregar suas sandálias Entre os judeus Um dos papéis mais indignos era carregar a sandália E o que ele pregava então? Ele pregava a recuperação do indivíduo O desenvolvimento moral O agir certo e esperar que o Messias estava chegando Ele avisava que Jesus estava vindo E que continuaria a batizar, mas não como ele Na água, pelo Espírito Podemos atribuir a João Batista algum tipo de mediunidade? Ah, ele era profeta, ele tinha visões Mesmo essa firmeza dele de defender a vinda de Jesus A recepção que ele fez a Jesus Jesus disse, eu quero ser batizado Ele disse, eu não posso te batizar Você é muito maior do que eu Humilde, ele é lindo Enérgico, humilde Agora ele não brincava em si E o que aconteceu no episódio de batismo de Jesus? Porque, por exemplo Na doutrina espírita não há batismo Agora, por que Jesus deixou se batizar por João? Porque Jesus sempre seguiu a tradição Ele falava, não vim destruir a lei, mas cumpri-la Só quando se excediam, era uma tolice muito grande Ele dava o palpite dele para pararem Por exemplo, lavar muito as mãos Havia uma pia, um negócio com água perto do templo E lavava as mãos, ele se lavava Isso ele achou que era um pouco de exagero O sábado, por que não salvar uma ovelha que caiu no precipício? Ele dizia para o judeu, você vai e salva Então eu tenho o direito de curar um homem que está doente no sábado Mas quando ele podia deixar passar, ele deixava também Quando eram pequenas coisas do ritual para cumprir a lei Ele veio e se batizou Então foi exatamente isso que é para cumprir o ritual? O ritual Para cumprir as profecias mesmo, né? Ou num sinal de humildade muito grande Eu sou como vocês Mais tarde ele dirá Podeis fazer o que eu faço e muito mais Como Jesus o tinha quanto a tarefa de ser seu precursor? Nossa, tanto que foi procurá-lo Porque se ele estava falando que Jesus viria Jesus que já havia relativamente se encontrado as duas mães grávidas Foi novamente perto do primo Para avisar que ele havia chegado Como havia sido prometido Ele criticava Herodes ao comportamento Ele precisava ser tão rigoroso com essa maneira de análise no comportamento Ele era bravo, ele era irado Jesus não teria feito isso Jesus não criticava, Jesus perdoava, apoiava Só convocava, só convocava aqueles que estão agindo com má intenção Mas ele entenderia as fraquezas do ser humano Batista estava mais ligado a Moisés Vamos a um breve intervalo O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233 Voltamos, hoje falando com Heloísa Pires Essa pergunta, a gente pode dizer Você acha, até a maneira como às vezes a gente critica Um político, alguém de outro escalão Nós temos que tomar cuidado Porque João Batista, estava escrito, perdeu a cabeça Da maneira Salomé Literalmente Será que ele falou demais? Nossa, ele falava coisas graves O Herodes trabalhava para os romanos Ele era um empregado dos romanos Os romanos tinham uma vida terrivelmente livre E ele veio criticar Herodes, ameaçar Herodias Porque ela largaram o irmão de Herodes para ficar com Herodes Meu Deus, ele exagerou e aconteceu o que aconteceu Nós precisamos tomar cuidado também Você até uma vez me falou que o Chico disse Não foi, Nina? Como foi a história? Eu perguntei exatamente Porque sendo um vulto tão precioso dentro da doutrina Coisa terrível, aquela cabeça cortada numa bandeja de prata Que foi dada E eu perguntei ao Chico Ele disse, ele falou demais Quer dizer, a gente precisa também moderar Por isso que talvez o Chico tinha moderação ao falar É verdade E André Luiz diz, não se passam cinco minutos numa reunião de encarnados Que eles não começam a falar mal de alguém Eu acho ótimo Numa época de tanta depravação Poderia seguir outro curso, outra opção? Por exemplo, ele falou demais Perdeu a cabeça Qual seria a outra opção? Ele poderia deixar passar a ignorância de Herodes E ficar com o povo que o seguia E mesmo quando o fariseu saduceus iam ouvi-lo por curiosidade Ele já enfrentava a todos Era a natureza dele Ele queria logo reformar o mundo A Heloisa disse uma coisa certa Nessas atitudes que a gente tem, às vezes, esses repentes Não para para pensar circunstâncias que podem adivinhar Podia ter esperado, né? Podia ter ido devagar, deixava Herodias E convencia muito os outros Há pessoas que você não pode mudar? Não muda, não muda Nós falamos no início Que muita gente não sabe qual é o João que festeja Qual é a diferença em termos de participação na tarefa cristã Entre João Batista e João Evangelista João Batista foi o precursor João Batista já realizava sua tarefa quando encontrou Jesus João Evangelista tinha 14 ou 15 anos Ele e o irmão quando foram escolhidos por Jesus Meninos Meninos O pai era Zebedeu Consertavam redes e se encantaram com Jesus O pai, a mãe Tem uma historinha a respeito de João Evangelista Que não sei se é história ou não Que no dia do nascimento dele Toda a casa da mãe se iluminou E que um cheiro forte de perfume invadiu a casa Ah, recepcionando esse menino Todo amor, toda ternura E que foi a ele que Jesus pediu que cuidasse de Maria Tal a bondade desse rapaz Mas pediu a Maria que cuidasse de João Que era um menino Porque Maria era luz pura Corajosa Então como que ele uniu aqueles que ele tanto amava Naquela hora difícil do corpo físico de Jesus De carne, sangue e ossos Como que ele pediu que um cuidasse do outro Que delicadeza, né Nina? Foi, ele sentiu tanto que João precisava de Maria Da coragem dela Da coragem Agora sabia também que Maria precisava de um braço forte, né? Nossa, porque perder numa encarnação O indivíduo da estatura de Jesus Meu Deus, balança É lindo esse episódio Ah, eu acho Aquele episódio Ele sofrendo na cruz Lembrou de nós, né? Perdoai, pai Eles não sabem o que fazem São os ignorantes E João Tomar conta de Maria Maria Ai, que coisa Ele nunca pensou nele naquela hora Nem naquela hora Mas ele Sabia que João e Maria Seriam a continuidade do seu evangelho, né? Porque o evangelho de João É familiar, é íntimo Nossa Lucas, por exemplo Ouviu o evangelho através de Maria Mateus, nós sabemos É lindo o evangelho também Mas ele era diferente Agora, João é familiar É como uma criança que cresceu com Jesus e Maria Na adolescência E ele tinha um irmão que não aparece muito Não é, Tiago? Há notícias do trabalho cristão Após esses tempos Narrados nos evangelhos, por exemplo O que nos deixa a história de João Batista De João Evangelista Os evangelhos Porque pouca gente estuda os evangelhos em minúcias Não é, Heloisa? É verdade São exemplos maravilhosos Métodos didáticos Pedagogia do amor, da firmeza E respeito à crítica construtiva Porque a gente tem que analisar Não é Jesus quem diz É boa a árvore que dá bons frutos É má árvore que dá maus frutos Então a análise construtiva precisa ser feita E eles a realizaram com muita energia João Batista João Evangelista com muito amor Agora, há uma ala da doutrina Que não aprova os festejos juninos Nós estamos em junho Esses festejos a gente sabe Que a igreja assumiu Eram festas pagãs Assumiu exatamente os festejos Mas há alguma coisa que desabone em festejar? Imagina Mas se nós exigíssemos o cumprimento de regras inventadas por nós O mundo parava Acabava com o Natal Acabava com a Páscoa Acabava com as festas juninas O indivíduo da terra precisa homenagear aqueles que realmente merecem Eles concordam com o homenagem ao jogador de futebol Ninguém fala nada Agora, por que não podemos homenagear nossos irmãos Que tanto fizeram por nós? E demonstrar através de alegria Eram festas pagãs Que bom que lá também reconheciam a necessidade de homenagear a muita gente Agora nós homenageamos aqueles que realmente merecem Pois é Às vezes você vê Nós vemos peças de teatros Espíritas Homenageando vultos dentro do espiritismo Se está errado homenagear essas figuras numa junina Também estaria errado homenagear esses espíritos Muito bom Perfeito Então não se homenageia mais alguém E são espíritos que merecem homenagem E ser lembrados O mais importante é isso A criançada ouve falar Brinca Reflete Aprende que existiram grandes vultos Ainda lembrados Se não houvesse essas juninas Por exemplo Aqueles Aqueles pequenos Que não estão Que os pais não os levam ao centro Ou à igreja Talvez nem soubesse que João Batista Era quem era Ele poderá se interessar Através até de uma brincadeira De uma festa Eu acho O importante é apresentar verdadeiros heróis Hitler está lembrado sempre É filme que passa É filme que repete E é um anti-herói Então vamos cultuar aqueles Que tem bons exemplos a dar Sabe Há muitas vezes Excesso De controle De dizer Isto não é espírita É Mas isto Espiritismo é vida Não é uma coisa à parte Espiritismo é viver no mundo Homem de bem do evangelho A luz do Cristo Não é se isolar É Por exemplo Hoje nós estamos fazendo este programa Porque nós sabemos Uma parte do Brasil Comemora muito Nas juninas Aqui é a parte do norte Mas aqui para o sul Nós parece que deu uma esfriada Neste tipo de festas Não é? É Algumas casas espíritas Comemoram até muito bem Quando nós éramos crianças Meu pai achava lindo A gente fazia na rua Naquele tempo A fogueira O pinhão É uma hora de alegria Onde os pais que querem educar Os evangelizadores da casa espírita Aproveitam para introduzir Realmente esses vultos incríveis Na vida das crianças Faz falta, Nena Faz muita falta Faz falta gente bela Como eles foram É Eu acho, por exemplo Como nós dissemos Por que sugerimos este programa? Pela pergunta Mas qual dos Joãos É que se comemora? Porque a pessoa Não teve aquele cuidado Talvez nem foi à festa Nem viu De não conhecer Vai se interessar Através até de uma festa E cresce Parece que é um amigo Que a gente tem É Eu cresci Outro dia eu vi a Páscoa Mandaram vários textos O espírita não pode comemorar a Páscoa Meu Deus Houve uma reunião de Jesus Se despedindo dos discípulos E depois a ressurreição E até porque Nós temos que saber Exatamente Através de outras crenças Como nós chegamos Até Jesus Isso Então o pessoal Não sabe Não quer estudar Tem dificuldade De saber O porquê da Páscoa Mas vai comprar ovo de Páscoa De chocolate Não é? É verdade Só quer comer o ovo Não quer Vai comprar Certa vez Lá na Casa Espírita Eles sempre distribuem o chocolate Na Páscoa O ovo E eu perguntei Para a evangelizadora Vocês contaram Por que é a Páscoa? Boa Sim, porque ganhar o ovo de chocolate Não é Páscoa É, claro O menino vai comer o ovo E não sabe o que representa Perfeito Se modifica a coisa Se modifica a coisa Não é, Heloísa? É claro É um método didático magnífico A festinha A festinha antes Conta a história E eles gravam Claro Como nós gravamos Não fez bem para você Quando você era católica Essas comemorações Como te ajudam hoje? Mas muito Graças E eu sempre gostei Fiquei tão triste Quando disseram não A casa espírita Não deve fazer juninas A casa espírita Mas vai fazer uma peça de teatro Com vultos espíritas? E não pode comemorar Este vulto da doutrina? Como diz o Chico Tem gente que fala demais Como o João Batista É Não precisa inventar bobagem É Deixa para lá Deixa Vamos comemorar Vamos comemorar E vamos Páscoa, Natal As festas juninas Só no carnaval não Porque é um excesso É, o carnaval é um excesso É uma loucura É Agora Podemos comemorar juninas Sendo espírita? Devemos Nossa Um abraço Um carinho Para esses queridos João Batista João Evangelista Pedro Paulo A eles Quanto devemos? Sem dúvida Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Com Heloísa Pires Falando sobre Pedro Tchau 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 Tchau